Vou falar agora a respeito de um episódio que gerou comoção nas redes sociais, que envolveu um jovem advogado, estagiário da Defensoria Pública, aqui do estado do Piauí, que foi vítima de um acidente doméstico. Infelizmente, estava numa casa de praia em Luiz Correia, onde estava passando férias, nesse período de festas de final de ano. Os detalhes que a gente tem é Egídio Brito. Egídio Brito está aqui conosco e traz informações para nós ao vivo no local onde está sendo velado este jovem rapaz, vítima deste acidente. Egídio Brito, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos de casa. Essa é realmente uma tragédia que provocou muita comoção nas redes sociais por se tratar de um jovem bastante querido, o Lacordeles Filho, de 24 anos, que passava as férias na cidade de Luiz Correia, no litoral do Piauí, quando foi vítima de uma queda de escada. Os amigos que estavam lá presenciaram, ele foi atendido, ficou alguns dias na UTI, mas isso acabou sendo vítima também de uma parada cardíaca. Eu vou conversar com um dos amigos que estava lá no momento da tragédia. O teu nome? Jefferson. Jefferson, conta para a gente como foi que aconteceu, como foi o socorro a ele, o que provocou de fato essa tragédia. Estávamos na área da casa, bebendo tranquilo, sem nenhuma conversa. A gente não estava nem, estava só ali, só conversando com a gente. E conversando, conversa de amigo mesmo. E quando de repente ele, por volta da uma e meia da manhã, ele saiu, para como de costume, o horário que ele costumava dormir, como todos os dias anteriores. A gente viu ele saindo e quando de repente ele escutou um barulho horrível. E a gente achava que era uma porta batendo, ou mesmo uma mesa caindo no chão, gigantesco. Foi quando todo mundo saiu correndo do terraço onde a gente estava e foi lá para a cozinha para ver o que tinha acontecido. Porque até então a gente achava que o acidente era na cozinha. E a gente não viu nada. A escada estava molhada? Na verdade, não. Ele que estava molhado, tinha tomado banho na piscina. O chão também estava molhado. Estava molhado, estava lá, entendeu? E imediatamente ele foi atendido. Como é que foi o atendimento em Parnaíba? Imediatamente. A gente chegou, quando a gente viu, minutos, em questão de menos de um minuto, uma amiga nossa que estava já ligou para o SAMU. E desse tempo, 20 minutos depois o SAMU já chegou, o atendimento foi rápido. Deixamos eles lá quietinhos, não mexemos em nada deles. Fizemos até uma amiga nossa, fez um apoio para a mão. Caso ele se mexesse, ele não conseguisse. Fez isso na cabeça dele. E em menos de 15 minutos do atendimento, ele já estava no hospital. Estava lá, foi tudo muito rápido. Ele ficou três dias, muito obrigado pela sua entrevista, ele ficou três dias na UTI, mas acabou sofrendo uma parada cardíaca. Estou aqui ao lado do celular Cordeles, que é o pai da vítima, e é lamentável. Ele estava se recuperando, quando de repente sofreu essa parada cardíaca e acabou acontecendo o pior. Boa tarde. Boa tarde a todos, a TV e o Joelson. Aconteceu a tragédia porque, veja só, ele já tinha tirado o dreno e já estava se recuperando, já estava desinchando o crânio dele, a parte que foi afetada. E eu vim à Teresina, porque eu não tinha ido com a roupa do corpo, porque eu estava aqui. Aí deixei lá, já vim para pegar algumas coisas, já pensando que ele ia se recuperar. Aí de repente me ligam que ele não resistiu, ele deu uma parada cardíaca e veio a óbito. Faleceu. Mas, de antemão, eu quero dizer, Joelson, que é um menino, um cidadão. Era um exemplo de gente, viu? Aprovado aí que as pessoas, os amigos dele, estão todos aqui prestando solidariedade e fazendo eu ter mais força para enfrentar essa situação, sabe? Mas meu filho era um cidadão. Tinha terminado o curso de Direito, já estava com a UAB, já estava tudo certo para ingressar na vida jurídica. Então, eu só tenho muito a lamentar a morte em prematura do meu filho. E eu até agradeço à TV para fazer um alerta aos jovens que, por acaso, for para algum banho desse, algum litoral desse, não suba a escada com moiada, nem bêbado, nem tomado, porque é muito perigoso. Então, eu estou fazendo esse alerta para que outros pais tomem as providências que não foi tomado no meu filho. Então, eu agradeço a participação e o repórter aqui que veio aqui, que a acolheu. E ele está sentindo aqui a receptividade da sociedade teresinense como um todo, gente de toda a categoria de vida, de tudo, médico, tudo, professor de universidade, professor de curso e aluno de todos os cursos, de medicina, de tudo aqui, amigo dele. Era um cidadão, um menino cidadão, um menino de 24 anos, que fez fazer amizade em Teresina e porque eu soube criar ele. Eu fiz a criação dele, foi normal, muito boa, estudou em colégios bons e ele era muito comunicativo. Então, a pessoa que não queria fazer amizade com ele, ele insistia, insistia, até que a pessoa fazia amizade com ele. Sr. Lacordelis, a gente que agradece a sua participação e a gente torce pela recuperação de toda a família diante dessa dor que é imensa. O velório do Lacordelis Filho acontece aqui em uma igreja no bairro Pissar, na zona leste da capital e o velório está previsto para acontecer às 5 horas da tarde no Jardim da Ressurreição. Joel, eu só volto com você.